No vídeo de hoje eu aprendi uma técnica proibida dos anjos E tive a luta mais difícil de todo o Dragon Block C Então seja todos bem-vindos ao Dragon Block C Meus amigos, estamos em mais um dia de Dragon Block C E hoje vai ser o dia que eu vou ganhar o Torneio do Poder Sim, eu já tô tão confiante que eu já tô falando que eu vou ganhar Mas antes disso, eu tenho que ir até o local do torneio E como é estilo Dragon Ball Super, tem que ter, né? Adeus, minha querida Tá, eu esqueci o resto da música, galera Desculpa, tá? Mas eu amo o Dragon Ball E eu finalmente cheguei aqui no lugar, galera Bom, rapaziada, eu tô confiante porque atualmente eu já tenho o Super Saiyajin Blue Mas ainda tem uma transformação que eu posso ficar muito mais forte do que o Blue E é uma transformação proibida, é uma transformação dos anjos Então eu desafio todos vocês que estão assistindo esse vídeo a comentar qual é essa transformação que eu vou liberar hoje Então antes de tudo, eu tenho alguns objetivos Batalhar no Torneio do Poder Liberar uma transformação E depois liberar o poder dos anjos E também tem o meu último objetivo Que é o mais difícil de todos E esse objetivo é de você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Porque isso vai estar me ajudando a fazer mais vídeos Então bora parar de enrolação e vamos lá, Wiz Talvez, você é muito esquisito Vai, me leva pro torneio, por favor Teletransportar e estamos aqui no mundo do torneio, meu amigo Wiz E tem dois Wiz aqui? Cara, eu acho que o Dragon Ball que tá meio bugado Chegou a hora! A Zeno Expo vai começar Como um pequeno evento preliminar Encontre o Wiz no mirante do Kami Pede aí, tá? Já tô aqui Basil do trio do perigo É o seu primeiro oponente Bom, já não vou enrolar E vou virar o Super Saiyajin God E vamos pular aqui pra lutar contra o Basil Eu sei que o Basil é um cachorro, né? Mas então vamos lutar contra o Basil E meu Deus do céu Basil tá até que no nível de força do Super Saiyajin God Que isso, cara? E... Boa! Derrotei o Basil Mas olha a minha vida, cara O Basil tá muito forte Eu não posso ficar usando o Super Saiyajin God Não, eu acho, hein? Então vamos evoluir E se transformar no Super Saiyajin Blue Lavander Do trio do perigo É o segundo oponente Vamos lutar contra ele Ah, esse é o que lutou contra o Gohan, cara Pô, os cachorros Tá até que forte, galera Eu achei que eles estariam mais fracos Pra mandar a real Consegui derrotar mais um Mas com o Blue Foi menos trabalho Pra mandar a real E vamos usar pra proteger E agora é o Bergamo O mais forte de todos Então aparece a Bergamo É, esse daqui Ele já é um pouquinho mais forte E eu acho que ele tá mais forte Do que o Super Saiyajin Blue Meu amigo Ele tá muito forte Tá, eu vou ter que ativar o Kaioken Rápido, vai, 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 vai Ativa o Kaioken Ativa o Kaioken Ativei Nossa Senhora Que isso, ele tá muito forte, rapaziada Tá muito forte Olha a minha vida Tá, eu tenho que usar o Kaioken aqui Meu Deus do céu Toma Nossa Senhora Ele tá muito Nossa, derrotei Rapaziada, esse daqui foi muito difícil Porque até com o Kaioken 10 vezes Eu quase fui de ralo Isso só prova que eu tenho que me upar mais Pra ganhar esse torneio Vamos pegar esse TP para proteger Topo Um lutador do Universo 11 desafiou você para uma luta Tá, eu tenho certeza que desse jeito aqui Eu não ganhei no topo Então é melhor me upar Eu vou aumentar mil em STR Mil em DEX Mil em CON Mil em SPI E eu acho que desse jeito tá bom Não, é melhor deixar com 10 mil DEX e CON Boa Desse jeito aqui mesmo Agora eu viro o Super Saiyajin Blue E desse jeito eu vou lutar contra o topo Bora Beleza, vamos lá Nossa, o topo é muito forte Olha o dano Meu Deus do céu Tá, mas eu vou conseguir derrotar ele Meu Deus do céu O topo tá um absurdo de forte O Zen SPO terminou E a arena do torneio do poder está sendo testada Para ver se você pode suportar o poder dos próximos lutadores Retorne à terra com o Whis para treinar com os outros Oh, preciso treinar mesmo Que isso, cara Na real, rapaziada Eu não vou treinar Mas eu vou pegar alguma semente dos deuses Vamos pegar aqui semente dos deuses E muito obrigado, meu melhor amigo E galera Eu vou ter que treinar sim Até porque o Gohan quer treinar comigo Bom, Gohan Se é treino que você quer É treino que você vai ter Bom, eu já vou me transformar no Super Saiyajin Blue Até porque eu não tenho tempo para perder, né E vou lutar contra o Gohan E aparece a Gohan Ah, galera O Gohan, ele tá Não, ele tá muito forte Nossa, mas ele tá com pouca vida Meu Deus O Gohan tinha muita força bruta E pouca vida, cara Mas eu consegui derrotar ele O Kurinin está ficando mais confiante Com a sua habilidade Então ele pediu para você lutar com ele um pouco também Tá, no Kurinin eu vou descer o cacete, né Todo mundo sabe E contra o Kurinin Eu vou usar a transformação de Super Saiyajin 2 Então vamos lá, Kurinin Apareça É, o Kurinin foi o que eu falei, galera Ele tá bem fraquinho Tanto que eu tô como Super Saiyajin 2 E batendo no nosso amigo aqui, Kurinin Que tomou pro Super Saiyajin 2 Mas ele com certeza ficou mais forte, rapaziada Até porque ele quase me derrotou No estado de Super Saiyajin 2 A arena e os universos estão prontos para o torneio Vá para o Whis novamente Que ele possa te teleportar a você Vamos lá, rapaziadinha Mas eu estou guardando algo na manga também Finalmente retornei ao nosso torneio do poder E vamos ver qual vai ser nossa próxima missão O Dungertril ainda não superou sua derrota Então eles rapidamente pegam você de surpresa em uma batalha inicial Rapidamente não, né Até porque tá dando tempo de eu me transformar Já que vai ser 3 contra 1 É bom eu ativar aqui o meu Kaioken, né Então vem, apareça Nossa senhora Tá, tá todo... Nossa, olha a porrada comendo solta Que isso Nossa, eu derrutei... Que isso, foi todo mundo Tá, mas olha o meu corpo com o Kaioken, tá galera Olha a minha estamina ali indo que nem água Eu não posso ficar arriscando de ficar usando o Kaioken não, galera Isso daqui pode trazer minha derrota Então eu acho que é bom ficar só como o Blue mesmo Califa Uma saiyajin do universo 6 se interessou pelo seu poder Então decidiu lutar contra você e sua irmã Kayle Ah, vou lutar contra... Que? Que isso? Que isso? Olha a força dessa miserável Nossa, ativo o Kaioken Que isso, cara? Nossa senhora Se eu não ativo o Kaioken eu ia pro céu Bom, rapaziada Tá na hora então de eu mostrar o meu primeiro truque da manga Eu consegui liberar o Blue Shinka, galera E tenho 1.125.000 de Battle Power Então meu primeiro objetivo foi completo Agora eu vou lutar contra ela de novo na forma super saiyajin Mas como Blue Shinka Desculpa, minha amiga Você só vai apanhar E esse nem é o poder dos anjos Imagina quando eu usar o poder dos anjos Kayle de repente revelou seu grande poder Depois de ver sua irmã perdendo Tá, galera Agora eu vou lutar contra a menina Broly Ai, 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 papai Então vamos lá Kayle E venha Meu Jesus Ela tá muito forte Que que é isso? Tá, mas o Blue Shinka tá mais forte do que ela E eu consegui derrotar Foi por pouco Mas eu derrotei, hein? Meu Deus Essas meninas aqui estão comendo ferneto, cara Não é possível Vamos usar aqui para proteger Bom, rapaziada É melhor me upar um pouquinho mais, né? Porque eu não tô batendo de frente com os bichos daqui, cara 17 mil de Kong 15 mil de Dex E vou colocar 13 mil de Battle Power E desse jeito eu tô muito forte Até porque na minha nova forma O Blue Shinka Eu tenho 1 milhão e 300 de Battle Power Agora vamos lutar contra a Brianna Que é uma personagem muito chata E eu não gosto dela Então por isso que eu vou bater nela sem falar nada Só vou ignorar Finge que eu não vi ela O primeiro lutador do universo 11 Que você vai enfrentar é o Dispo Tá, eu sei que ele é bem rápido Então é bom ativar meu Kaioken E olha a minha vida Nossa, eu ativei Minha vida tá descendo Não, não pode Não dá, não dá Vai ter que ser o Blue normal Então com o Kaioken, galera Porque não vai dar não Difícil Tá Ah, o Dispo Ah, é de boa, galera Foi de boa O difícil mesmo vai ser o topo Que vai vir agora Com muita vida e muita força Meu Deus Nossa, imagina quando chegar o Jiren, galera Ai, foi só falar e veio o Jiren Meu Deus Vamos lá Tá, a primeira luta contra o Jiren Eu tô na vantagem Eu acho que esse não é o Jiren 100% E eu derrotei Boa Rapaziada Eu acho que chegou a hora De eu mostrar o meu poder pra vocês Bom, rapaziada Pra eu ativar esse poder Eu vou ter que ativar aqui O meu Blue Shinka E agora eu ativo o meu Kaioken Tá, só que eu tenho que tomar cuidado, galera Nossa senhora É, um de vida E desse jeito Eu vou tentar mostrar minha nova transformação Ultra Instinto Superior, galera Eu tenho a primeira forma do Instinto E meu primeiro palco é um milhão e novecentos Jesus Vamos testar então o poder contra a fusão E que isso Olha o Instinto Superior Meus amigos Olha o Instinto Superior Que que é isso, rapaz Essa é só a primeira fase do Instinto, cara Eu já tô muito forte Pra eu ativar o Instinto Superior completo Eu tenho que lutar contra o Jiren novamente E o meu primeiro objetivo no vídeo de hoje foi concluído Na real, não sei se foi o primeiro, o segundo ou o terceiro Mas eu consegui mostrar o poder do anjo pra vocês Mas não o completo Que eu vou mostrar agora Agora não, né Eu tenho que lutar contra o direito Calma lá, Giovanni Kefla revela seu verdadeiro poder Então bora lá ativar o Instinto Superior mais uma vez Tá, espero que eu consiga derrotar ela Nossa Não vai dar Meu Deus Nossa Que isso Perdi o Instinto Sai Sai Rapaziada, o único problema é que eu não tenho carne Porque eu tive que usar essas minhas carnes agora Então acho que é bom dar uma pegada de carne antes de voltar, né Pra lutar Até porque o homem não é de ferro Bom, vou pegar as carnes lá e ainda meio que sei Porque tem muito dinossauro Beleza, eu acho que isso já é o suficiente Agora é só esquentar as carnes Eu vou aproveitar e também pegar mais semente dos deuses Muito obrigado, meu amigo Agora vamos voltar pra porradaria, né Vamos tentar ativar o Instinto Superior aqui mais uma vez E bora Consegui 2 milhões e quase 500 de Battle Power Apareça, minha filha Vai Meu Deus Ela é muito forte Eu não posso deixar ela encostar em mim, não Que isso Ela é muito surreal Ai Nossa, derrotei Ainda bem que o Instinto desvia dos ataques Porque ela era muito forte Que que é isso E vamos pegar o TP para proteger, óbvio Topo foi levado ao limite e destruiu a justiça Para sobreviver ao torneio Cara, já que é contra o Topo Eu acho que vai ser legal a gente lutar contra ele usando o Blue Shinga Que foi a forma que o Vegeta derrotou o Topo E eu tenho 1 milhão e 300 de Battle Power Cara, eu acho que isso aqui não é o suficiente Mas vamos tentar, né Quem não arrisca, não petisca Ai, Topo Eu sei que você vai me dar um baita trabalho Olha o tamanho do Topo Meus amigos Ele tá muito forte Olha o dano Tá Sai, Topo Ai Bola, meu Deus Nossa Foi por pouco Foi por pouco, rapaziada Mas eu derrotei o Topo O fim do torneio está próximo E o Dinei continua forte Agora é hora de mostrar toda a força do Instinto Superior Para esse Dinei Eu venho em Skills Ultra Instinto E Upo até a forma 3 Agora que vai ser difícil Chegar a forma 3 do Instinto Superior, galera No Dragon Block C é muito difícil fazer isso Mas eu vou tentar Essa aqui é a forma 1 Com 3 milhões de Battle Power Essa é a forma 2, eu acho Ou é a forma completa? Na real, eu acho que essa aqui é a forma completa, galera Meu Deus Olha que transformação linda, cara E eu tenho 3 milhões de Battle Power E essa é a forma completa mesmo Vai ser arriscado eu lutar assim Mas eu vou tentar Até porque eu tô muito lindo Venha, Dinei Nossa Tá Mano, é muito bom Porque o Instinto Nossa, é muito bom, galera O Instinto Ele desvia sozinho Se tiver mais uma luta Eu vou lutar assim Vamos pegar aqui Para proteger Com a ajuda de Topo O Dinei conseguiu liberar Seu verdadeiro poder Tá, vamos lá Nossa Olha lá, olha lá Eu vou desviando Olha isso, eu vou desviando Olha o Instinto Olha o Instinto Nossa Calma Ele tá vindo forte Derrotei? Não Que isso Calma, vou ter que dar uma regenerada Beleza Vem, Dinei Tá, olha o meu Ki quase acabando Que isso, Dinei Que que é isso, Dinei Calma aí, galera O meu Ki tá quase acabando Eu vou ter que usar tudo agora Meu negócio Beleza, consegui aqui Dar uma curada Tá, tá muito difícil essa batalha Rapaziada, tá muito difícil essa batalha Instinto superior versus Dinei Toma Nossa, olha o meu Ki, galera Olha o meu Ki Tá, acho que o meu Ki vai acabar Nossa, o meu Ki vai acabar Eu vou ter que ficar ligeiro Tá, forço o Super Saiyan Blue Tá, o meu Ki vai acabar Calma Acabou o meu Ki, eu tenho que comer a semente Acabou o meu Ki, galera Desativa o Instinto Acabou o meu Ki Ele não pode chegar em mim Meu Deus, ele tá vindo firme Galera, eu tenho que segurar 9 segundos Tenho que segurar 5 segundos Ele não pode vir em mim Boa, vamos Cara, essa batalha contra o Dinei Vai ser a mais difícil, galera Que isso, Dinei Que isso, Dinei Nossa, vai ser muito difícil, galera Meu Deus Eu vou ter que ativar o Instinto de novo Tá, tô tentando ativar o Instinto, galera Tá, o que eu tô fazendo aqui é arriscado Cadê o Dinei? Tá, vamos, Instinto Boa Instinto não tá completo Outro Instinto completo Cadê o Dinei? Mano, cadê ele? Será que ele sumiu? Ah, não, tá ali Rapaziada, eu vou ter que usar todo esse meu TP Pra colocar em alguma... Meu Deus Ele tá aqui Sai, Dinei Ele é muito forte, rapaziada Nossa, ele é muito forte Meu Deus Que luta difícil Eu tô desviando de tudo Eu tô desviando de tudo Tá, eu acho que dá Eu acho que dá Porque eu tô desviando Vamos Vamos que dá Vamos que dá Vamos que dá Vamos que dá Meu Deus Que luta difícil Vamos que deu Vamos que deu Esse é o poder de um anjo, galera Esse é o poder de um anjo Óbvio que ia dar, cara Essa foi a luta mais difícil da minha vida, cara Que que é isso? Eu acho que acabou, né Pelo amor de Deus Boa Acabou Acabou, rapaziada Acabou Eu consegui Eu venci o torneio do poder Usando o poder de um anjo